Então vamos graçar, todo mundo está convidado para ir no lado, se não pode entrar na chão. Lá, 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 lá. Saudade parte meu coração, tristeza já não me deixa em paz, um grande amor não se acaba assim. Eu morrei hoje a noite mais, não sei o que dia afastou de mim, se minha vida era você rapaz, vou caminhar levar a minha dor. Amarei outro alguém não sou capaz, você vai ver amor, eu vou te esquecer, o tempo passa amor, não vai me ver morrer. Você vai ver amor, eu vou te esquecer, o tempo passa amor, não vai me ver morrer. Amarei outro alguém não sou capaz, você vai ver amor, não vai me ver morrer. Juntar pedaços do meu coração, não tenho mais a razão de viver. Te dei amor, mas tudo foi amor, é tão difícil de tentar te esquecer. É tanta dor a sangrar meu coração, vem logo me tirar desse sofrer. Que eu te dar bem, que eu te dar bem, que eu te darei novamente o meu perdão. Volta pra mim amor, vem. Desce meu padecer, volta pra mim amor, não posso te esquecer. Vem me tirar do dedo, comece meu padecer. Vem me tirar do desce meu padecer. Foi bonito? Foi chorar não. Foi chorar não. Foi chorar não. Foi chorar não, foi bem. Só o ouro. Mas tem ela feia também. Muito choro? Parabéns, viu? Vai dar para a hell, sou eu. Pessoal, vocês gostaram? Eu que criei mesmo Parabéns Olha, vocês estão convidados Sai para o Lagos Não vou não ser o meu fone Mas tem que ir, não tem? Vai para o Lagos Nós vamos tocar no Lagos Eu vou gravar e ceder E vai vender mesmo Muito